Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre organização de trabalho na ergonomia com base no manual da NR17. Recomendo que você faça a leitura desse manual, vou colocar na descrição do vídeo para você baixar, mas já deveria ter lido, porque é um material bem importante. Então vou pegar lá o item, esse manual, na verdade o que ele faz? Ele comenta a NR17. E quando você for fazer uma análise ergonômica, você deveria levar em consideração ele. Lá no item 1762 da NR17 tem a organização de trabalho para efeito desta NR, deve levar em consideração no mínimo e vai aparecer alguns tópicos. O manual detalha cada tópico desse, então bora comentar cada um deles. O primeiro, as normas de produção. Vou ler e vou comentando. São todas as normas, escritas ou não, explícitas ou implícitas. Então tem coisa que está lá escrito, bonitinho, mas tem coisa que todo mundo sabe que é para fazer, mas não está escrito em lugar nenhum. O profissional de ergonomia que está avaliando esta empresa, esse posto de trabalho, deveria conseguir identificar esse item. Que o trabalhador deve seguir para realizar a tarefa. Aqui se inclui desde o horário de trabalho, se diurno, se noturno, a duração e a frequência das pausas, etc. Então eu preciso entender quais são as normas da produção. Aí ele coloca um exemplo aqui. Uma telefonista deve atender o cliente rapidamente e ao mesmo tempo deve ser cortês, pulida, educada e nunca pode tomar a iniciativa de interromper a ligação. E aqui ele comenta dessas normas contraditórias. É uma norma de produção. Você tem que ser rápida e eu até te pago por o maior número de ligações que você fizer, mas você também tem que ser cortês, educada, não pode ligar na cara. Percebe que é complicado para essa trabalhadora ou para esse trabalhador fazer esse tipo de serviço? E aí começa a ver o seguinte, o atendimento a normas contraditórias está na base de muitas queixas de sofrimento do trabalhador. Pois ele não sabe se sempre que atende uma delas tem que infringir a outra. Para ele atender uma situação, ele acaba infringindo a outra. Então ele quer ganhar produção, aí ele tem que cortar o cliente e desligar. Mas se ele cortar o cliente e desligar, pode dar bronca. Aí ele fala um negócio que é interessante. O pior é que se tudo vai bem, todos acham que a transgressão é normal e desejável. Então digamos que esse trabalhador está fazendo uma alta produção, várias ligações por dia e tudo mais. Só que ele está pá, pá e desliga. Aí tem lá uma reclamação sobre o atendimento. Todo mundo estava achando lindo, porque ele estava produzindo muito. Mas chegou uma reclamação. O que vai acontecer? Você não sabe que tem que atender bem o cliente, mas ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então o problema é que não se pergunta por que ele fez a transgressão. Não se avalia os motivos. Isso aqui é uma função da pessoa, do profissional, que está fazendo análise ergonômica. Entender as normas de produção, verificar se há contradição e tudo mais. Segundo item, letra B. O modo operatório. Seria melhor dizer os modos operatórios, pois como foi explicado, acima nunca se adota apenas um modo operatório. Eles variam de acordo com as modificações de matéria-prima, do estado de equipamento e das próprias condições psicofisiológicas trabalhadores. Então a forma como o trabalhador executa vai mudando. E aí como ele dá exemplo aqui, de acordo com a matéria-prima. Eu tenho uma matéria-prima, ela é um determinado material. Por exemplo, eu usava um determinado solvente e esse solvente era muito agressivo. Lá para a questão respiratória e tudo mais. Aí vamos trocar por esse outro. Trocamos. Foi muito bom em relação à parte de higiene e tudo mais. Só que o mais agressivo era só deslizar que já estava pronto. Agora o novo, percebe que essa troca de matéria-prima, de material para uso ali, já mudou? Ferramenta. Eu trabalho com faca. Eu amolo essa faca na periodicidade correta. Existe manutenção da máquina que eu estou trabalhando. Então tudo isso vai influenciar no modo como eu realizo a atividade. Isso precisa ser considerado. E percebe que se eu pego apenas uma avaliação pontual em um determinado momento, não será suficiente para eu identificar tudo isso. Então eu preciso de uma amostral maior e eu preciso conversar mais com o trabalhador. E ele também fala o seguinte, que esse modo pode ser prescrito ou real. Uma coisa é o que está no papel. No papel é lindo, tá? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tudo mais. Agora, na prática, nunca vai ser exatamente o que está no papel. Você sabe disso. Se você é profissional de segurança e for ler o que está escrito da sua atividade, você sabe que você faz muito mais coisa do que está lá escrito. Então isso tem que ser analisado também numa análise ergonômica. E ele fala aqui, ó. Uma análise ergonômica coloca em evidência os vários modos operatórios possíveis, prescritos e reais. E uma organização de trabalho mais flexível é aquela que permite que os trabalhadores desenvolvam os modos operatórios mais adequados, seja o seu estado interno ou as peculiaridades da matéria-prima ou das ferramentas. Então deveria ter um pouquinho de flexibilidade para o trabalhador fazer os ajustes, as adequações necessárias. Isso nem sempre é possível. Por exemplo aqui, ter a possibilidade de executar a tarefa de pé quando se cansou de ficar sentado. Para isso é preciso também que o mobiliário seja concebido levando em conta os vários modos operatórios. Então esse ajuste, essa possibilidade de se adequar é que não é bem pensado às vezes nas empresas. E aí a gente vai falar, ah professor, mas as empresas dizem que tem que ter uma padronização, que tem que ser tudo sempre igual. Padrão ISO, tudo igual. Ok. Tudo igual se tudo fosse sempre igual. Lógico que eu tenho que ter uma padronização, no final o produto tem que sair com um determinado padrão de qualidade. Mas durante o processo há oscilações. E se há oscilações no processo, o trabalhador tem que se ajustar a essas oscilações. E isso tem que ser considerado nesse modo operatório. Letra C. Exigência de tempo. Então bora ver o que ele fala aqui. Expressa o quanto deve ser produzido em um determinado tempo sob imposição. Então tem que produzir 3 mil peças em 8 horas. Eu estou dizendo a exigência de tempo. Mas o que mais? A capacidade produtiva, ou seja, o rendimento de um mesmo indivíduo, pode variar ao longo do tempo. Ao longo de um mesmo dia, da semana, mês. Então você vai cansando, vai envelhecendo e tudo mais. E assim como variar entre um indivíduo e outro. Então tem um trabalhador que faz exatamente a mesma coisa que você, mas você produz mais ou menos do que ele. Tem mais habilidade ou menos habilidade. Limites fixados pela empresa podem superar a capacidade de um ou vários trabalhadores colocando em risco sua saúde. Como temos visto frequentemente no trabalho repetitivo. Então na hora que eu estabeleço, olha, você tem que fazer as 3 mil peças por dia. 3 mil peças tem determinado trabalhador que consegue, mas para outros, não é que eles estão enrolando não, tá? Mesmo eles tentando, eles não conseguem. E isso acaba causando o desgaste daquele trabalhador que pode gerar uma doença. O ideal em qualquer situação é que não haja exigências estritas de tempo. Ou, se as houver, que elas levem em conta a variabilidade e os incidentes. É a única maneira de evitar que entre em esgotamento físico ou estresse emocional. Aquilo que nós já falamos no anterior também. Sempre vai ser necessário lembrar que há variabilidade no processo. Não existe esse processo contínuo, constante e exato, tá? Só que as pessoas esquecem desse detalhe. Letra D. A determinação do conteúdo de tempo. Permite evidenciar o quanto de tempo se gasta para realizar uma subtarefa. Ou cada uma das atividades necessárias para essa subtarefa. Por exemplo, vamos pegar um montador. Então o montador, ele está lá fazendo a montagem. E essa é a sua avaliação principal na análise ergonômica. Só que você esquece que no expediente ele tem que arrumar lá o processo. Que ele é que faz a alimentação da linha de detalhe. Então ele vai pegar o material nesse processo, arruma tudo, coloca lá. Ele faz a limpeza da bancada. Então isso tudo tem que ser considerado. São subtarefas dentro dessa tarefa principal dele. Letra E. O ritmo de trabalho. Aqui devemos fazer uma distinção entre o ritmo e a cadência. Bora lá. A cadência tem um aspecto quantitativo e o ritmo qualitativo. A cadência refere-se à velocidade dos movimentos. Que se repetem em uma dada unidade de tempo. O ritmo é a maneira como as cadências são ajustadas ou arranjadas. Pode ser livre ou imposto por uma máquina. Então por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem uma determinada velocidade. O meu ritmo é seguir o que a máquina estabeleceu. Não tem como eu ser mais lento. Já está estabelecido 20 segundos. E ele dá um exemplo aqui que eu achei interessante. Tomemos por exemplo uma afirmação contida em relatório. O trabalhador realiza 1200 levantamentos por dia do braço. Até a altura do ombro. Então o trabalhador faz isso. 1200 vezes por dia. Essa medida por si só não me permite fazer um julgamento sobre o que ela representa como carga para o trabalhador. Como não? Ele faz aquilo várias vezes. Mas olha lá. Se ele executa esses movimentos ao realizar uma tarefa que ele mesmo gerencia sua cadência e portanto pode alterá-la ao longo do dia ou de um dia para o outro. Provavelmente ele tolerará melhor essa imposição. Então se você pode fazer esse ajuste, ok, você aguenta mais. Então hoje eu vou trabalhar mais, amanhã eu vou produzir menos, no final de semana eu sei que produzir tanto. E aí eu vou me ajustando. Isso é bom para o trabalhador. Se no entanto ele estiver operando uma máquina que exige que ele faça o movimento e portanto não lhe cabe variar a cadência, pode considerar sua carga com mais dificuldade. Porque aí ele tem que seguir o que está estabelecido na máquina e já era. O último item que ele coloca, o conteúdo das tarefas. O conteúdo das tarefas designa o modo como o trabalhador percebe as condições de seu trabalho. Se é estimulante, socialmente importante, monótono ou aquém de suas capacidades. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas se eu contei, conto de novo. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que era um órgão público, e aí tinha um período lá que não tinha mais o que fazer. Eu fui lá com a minha chefe. Chefe, está complicado aqui, eu não tenho o que fazer. Ela falou, não, não tem verba. Mário agora só tem um negócio para fazer. Vai lá para o arquivo morto e tem que carimbar os processos. Aí lá foi o Mário, com carimbo na mão, coisa e tal. O que era para fazer? Chegava lá, abria o processo, carimbava 1 e escrevia 1. Virava a página, carimbava e escrevia 2. Virava a página, carimbava e escrevia 3. O Mário, depois de um mês, já estava enlouquecendo desse posto de trabalho. Como é que o Mário estava percebendo o seu posto de trabalho? Monótono, estava percebendo que ele estava sendo subutilizado naquela tarefa. E o Mário sabe o que ele fez depois de um tempo? Ele pediu as contas. Peço para sair. Agora, o Mário, nessa época, ele já tinha condições de pedir para sair. Agora, se o Mário não tivesse condições para pedir para sair e tivesse que sustentar filho e tudo mais, o que ia acontecer? Ele ia adoecer no posto de trabalho. Então, essa questão do conteúdo da tarefa, como o trabalhador percebe a sua tarefa, é extremamente importante. Tem a ver aqui que ele fala também com os fatores psicossociais. São as percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores organizacionais. Os fatores psicossociais vinculam um valor emocional no trabalhador. Percebe que essa avaliação toda de organização, que lá na NR17 só tem os tópicos, o manual da NR17 detalha e explica. E você não pode deixar de fazer isso na sua análise ergonômica. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro. E além do manual da NR17 que eu vou colocar na transcrição do vídeo, tem também esse livro aqui do meu amigo Alexandre Pinto da Silva, Ergonomia Interpretando a NR17, Manual Técnico e Prático para Interpretação da Norma Regulamentadora 17, da editora LTR. Essa aqui é a primeira edição. Ele me mandou a segunda edição, mas eu não sei onde está. É um livro azul, então cuidado quando você comprar. Mas é um livro muito bacana. Ele vai comentar toda a NR17. Então recomendo a leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabe, curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Você já sabe, coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para Um abraço e até o próximo programa.